Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Ministra, eu não posso deixar de lhe colocar novamente esta questão. Na última audição questionei a Sra. Ministra sobre a ligação de Guimarães a partir do Ave Parque aos municípios de baixa densidade de Poblenhoso e Vira do Minho, com a ex-denominada Via do Ave. O Sr. Secretário de Estado respondeu que no PRR estavam previstos estes nós de ligação em nome da coesão. Mas este não está, Sra. Ministra. E o Ministro das Infraestruturas descomprometeu-se também com esta obra. Esta é uma ligação fundamental para a captação de investimentos, para a ligação dos parques industriais à autoestrada, das empresas ao conhecimento, para o turismo, nomeadamente no acesso ao gerês, e até para a ligação à estrada que nos conduz à fronteira de Espanha. De lembrar que a Poblenhoso, segundo os últimos dados da CCDR Norte, é um dos municípios que lidera a execução dos projetos financiados Norte 2020 na área de abrangência da Comunidade Intermunicipal do Ave. É o Conselho do Distrito com maior eficácia de captação do fundo aprovado per capita e é o segundo município mais eficaz no conjunto das Norte 3 do Cávado e Ave. Sra. Ministra, de que servem os municípios do interior e de baixa densidade fazer um esforço enorme no desenvolvimento dos seus territórios e na melhoria da qualidade de vida das suas gentes se depois são abandonados à sua sorte pelos governantes? O PRR é para recuperar a economia e para a coesão territorial e social, mas quem o lê não tem essa perceção. O que verificamos é que são as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto os grandes beneficiados. No âmbito da discussão pública do PRR, o município da Poblenhoso manifestou esta sua necessidade na plataforma criada para o efeito que esperamos que tenha sido incorporado. Assim, está a Sra. Ministra em condições de nos garantir esta importante ligação em nome da coesão territorial e social, seja ela através do PRR, seja ela no Portugal 2030? Muito obrigada.